Desafio causa dano a oponentes enquanto monta em um lobo ou javali, 500 de dano, beleza? 15 mil de SP que você vai ganhar nesse desafio. Não esqueça, vem aqui em loja de Fortnite, clica lá embaixo em Apoio no Criador, uso código GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que me apoiai como uma forma de retribuir a ajuda nos desafios. Então vamos lá, sem enrolação, bora pra partida. Aí, galera, eu tô aqui dentro da partida, basicamente você vai marcar aqui em cima do clarim diário, tá? Marca aqui nesse local aqui, marcou aqui, normalmente tem lobo por esses cantos. Eu não sei se tem javali, mas lobo tem por aqui. Então, basicamente, marca aqui, caiu lá, e é só você pegar o lobinho. Eu vou voltar o vídeo, então vamos lá. Aí, galera, você vai cair aqui no lago, beleza? E você vai lutear aqui, pega uma armazinha pra você tá completando esse desafio. Aí, depois disso, é só você encontrar o lobo que fica aqui nessas redondezas. Aí, galera, encontrei um lobo ali perto da casa, só que o javali... Não, o lobo tá em... Meu Deus, o lobo tá atacando o javali, velho. Meu Deus do céu. Olha, treta de lobo e javali, velho. Socorro, meus amigos. Ô, meu amigão, vamos parar com isso aí. Boa, subi aqui em cima dele. Sai de perto. Agora vamos ter que encontrar um inimigo, vamos lá. Ali, galera, ó. Acabei de encontrar... Meu Deus, deu até dano em cima do bote também. Ai, ai, ai. Bom, mas basicamente é só você fazer isso aqui que é tranquilo. Eu tava com outro lobo ali, só que um safado matou meu lobo. Meu lobo não, meu javali. Então, deu um probleminha. Mas basicamente é só fazer isso, você já completa o seu desafio tranquilamente. GG. É isso. Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Se possível, usa o código GabrielGF na loja. Os carinhas tão ali. E é isso. E clica aí no videozinho da direita aí embaixo, aí na tela. Meu vídeo de realidade virtual também tá no comentário fixado. Assiste lá. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E valeu. Tchau.